É pra ele, é com ele, é tudo bem Estou aqui por ele, eu vim louvar a ele Não comece a ver quem falou foi ele E quem não confundiu com o que ele faz Vai retomar a ele Não comece a ver quem falou foi ele Não comece a ver quem falou foi ele Não comece a ver quem falou foi ele Não, ele não dá sua glória a ninguém É bom de tudo e tudo ele tem Não, ele não sofreu, ele não tem cheio a perder É bom de tudo e tudo e tudo é seu É incomplável, o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por essa glória é dele, o domínio é dele O grande é que é ele, é tudo bem É bom de ele, é por ele, é pra ele É tudo bem Estou aqui por ele, eu vim louvar a ele Não comece a ver quem falou foi ele E quem não confundiu com o que ele faz Vai retomar a ele Por isso a glória é dele, o domínio é dele O grande é que é ele, é tudo bem É bom de ele, é pra ele, é pra ele É tudo bem Estou aqui por ele, eu vim louvar a ele Não comece a ver quem falou foi ele E quem não confundiu com o que ele faz E quem não confundiu com o que ele faz Vai retomar a ele É tudo bem É tudo bem Glória pelos Exaltado é o nome do Senhor Aleluia Nesta noite eu quero assim Dar oportunidade para o pastor Nós estamos nas quinta-feiras fazendo um clamor E eu quero que me damos oportunidade Para o Senhor desse clamor Pelas famílias lutadas Pelas pessoas que estão doentes Por aquelas que estão desempregadas Tem muita gente que estão sofrendo E eu quero pedir oração Pela família da Maria Ela perdeu o seu esforço O Senhor recolheu ele E não tem sido fácil, né? Ela tem uma filha de cinco anos Ela mora aqui na esquina E ela, quando eu vim pra São Paulo Eu fiquei na casa dela Ela me acolheu E eu senti muito por isso Porque ele, um rapaz novo E de repente ele começou a passar mal E ele veio a falecer De segunda pra terça E nós Eu já já fui conversar com ela E ela está bem confortada Porque o Espírito Santo de Deus Que nos confortou E é um momento muito difícil Muito difícil Muito difícil na nossa vida Quando perdemos alguém, né? Então eu peço a igreja que ore Por ela, pela filha Pela mãe dele Que está desesperada E eu quero pedir oração também Pela irmã Maura Pelo pastor Deval Pelas pessoas que sempre A gente tem aqui pedido A irmã Anitta A família da irmã Naí E todos aqueles Que têm pedido oração Você que também quer oração Coloque aí no grupo No Face E nós iremos orar Eu creio no poder da oração Você crê no poder da oração? Te falar aqui de pedra Vamos orar nesta noite De compasso total Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Deus em nome de Deus Deus em nome de Deus Deus em nome de Deus Saúde e paz do Senhor Jesus Amém Estou feliz por estar aqui Com vocês adorando a Deus Revendo meus amigos Pastor Léo De uma amiga de coração Meu filho Leandro Leandro Uma bênção Os demais irmãs Que Deus está atravessando Os demais irmãos Vamos orar Estou feliz porque o Senhor Sempre prepara a oportunidade A gente estava meio na caverna Mas agora o Senhor já está passando Então vamos sair Querendo e eterno Senhor No nome do teu filho Ele é o meu ensinamento Ao Senhor O Pai De que é que és o Deus Que viva o meu Senhor O Deus que viva o meu Senhor O Deus que viva o meu Senhor O Senhor Te adoramos o Senhor Por esta oportunidade especial O Senhor que viva o meu Pai O Senhor Provavelmente o Senhor Que viva o meu Senhor Amém 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 Eu quero contar também para a igreja Diante dessa situação toda Que nós estamos vivendo Nós temos bênção também para contar E Há uns 20 dias atrás A minha irmã caçula Lá na minha cidade Com 65 mil habitantes E Devido a essa pandemia Ficava assim, fecha todo o começo Fechado Ah não, estava brigando com o mundo, não, tem que abrir Aí abriu Aí O tanto de pessoas vêm e já aumentava E aí Eu sei dizer que muita coisa Fecha igreja, abre Fecha e abre, aquela confusão E agora abriram mais Há 20 dias atrás a minha irmã caçula Ela foi constatada Que ela deu positivo no convite E ela tem um Filho de 12 anos E esse filhinho Agora foi Ele também tinha Descobriu que ele estava com uma diabetes Altíssima E ele está tomando insulina Então todo mundo estava com medo Porque, meu Deus Essa situação que estamos vivendo E o diabético É porque Por que eles falam isso? Porque o remédio que tomam Dizem que aumentam A diabetes aumenta Por isso que é isso Para os diabéticos Então a gente ficou muito preocupado E a minha irmã A minha irmã deu positivo E agora Com três crianças dentro de casa Não pode deixar com ninguém Ela tem que ficar dentro de casa Com as crianças Mas nós oramos A minha irmã passou dias difíceis Ela disse que teve dias Que ela não aguentava respirar E a gente chorando E pedindo a Deus socorro Porque nessa hora É só Deus E só Deus Então Mas para a glória de Deus Ela teve alta Ela ficou boa E glória a Deus O filho dela não pegou E aos 15 Depois que ela deu positivo A minha irmã Mouti Que ela morava aqui Deu positivo também E agora Com mais de três crianças em casa E foi aquela luta E Ruth também Ruth passou pior do que a nuvem Então Mas para a glória de Deus Hoje ela falou com a gente No grupo Ela falou Amanhã O pessoal Da saúde Vai me dar alta Porque eles estão bem Então irmão Isso é para a glória de Deus Infelizmente Tem muitas pessoas Que estão Com tanto medo Com tanto medo Que não estão confiando Mais no Senhor Ajuda Jesus E nós A nossa confiança Está no Senhor Irmãos Quem tiver de morrer Se Deus perder Vai morrer A nossa vida Está nas mãos de Deus Ninguém está aqui Para comer Eternamente não Nós temos Que nos cuidar Nós temos Que nos prever Nós temos sim Mas se Ele não guardar Máscara não vai guardar Algo não vai guardar Ficar em casa Não vai guardar Mas nós temos Um Deus poderoso Aleluia Ele pode permitir Você entrar Na copa de leão Mas Ele não vai permitir Que o leão Desafore Ele vai permitir Você entrar Numa portada Mas Ele não vai permitir Que a portada De quem Aleluia Ele é o Deus Que está conosco Em todas as horas É somente Confiar Confiar No Senhor Porque Ele sim Está conosco Nós vamos colocar Em pé nessa noite E o nosso Pastor Jeremias Está fazendo essa oração Entregando O irmão Leandro Que estará Entregando nessa noite O irmão Leandro Tem sido peço Nas nossas vidas Ele já é de casa E nós Glória a Deus A irmã Janete Ela recebeu Também o resultado E deu negativo Para a glória de Deus É Deus que faz isso Irmãos Então vamos confiar Vamos continuar confiando O pastor Jeremias Estará orando E apresentando O moleano Nas mãos do Senhor Nesta noite Glória a Deus Glória a Deus Glória a Jesus Aleluia Após o Senhor Nos irmãos Amém Deus Diante da tua presença Nós nos encontramos Já adoramos a Ti Com a tua palavra Adoramos a Ti Com o louvor cantado Glória Adoramos a Ti Oh Pai Com os testemunhos Aventados A tua igreja Nesta noite E nós temos E nós temos A confiança Que o Senhor Está operando E nós Amém Agora o Pai Apresentamos o teu filho Que irá ministrar A tua palavra Sabemos também Que a tua palavra Já botou O coração Do teu filho Oh Pai E sabemos Que os nossos corações Estão preparados E receptíveis A tua mensagem Nesta noite Glória Fala poderosamente Com a tua igreja Anima-nos Aça-nos levantar Da tua presença E continua Agora eu Segundo teu Espírito A usar o teu filho Como fez usado É o que nós te pedimos E te agradecemos Em nome do Senhor Jesus Amém Amém Glória